Algumas coisas no mercado, falando de genética, de predisposição genética, onde as pessoas estão tentando até mesmo... Pô, você tem componentes genéticos de mais velocidade, você tem componentes genéticos de mais endurance. Esse negócio, que já tem um bom tempo que vem rolando por aí, funciona de verdade? É, é bom, a saudade. De pegar saliva, de pegar digital. Tem alguma coisa na ciência hoje que comprove que isso realmente funciona? Isso aqui realmente você pode seguir que é validado. A validade científica. Você tem estudos científicos que identificam variações que a gente tem no nosso DNA, vamos colocar, são diferenças que a gente tem no nosso DNA, que estão associadas a algumas características relacionadas à performance esportiva. Isso você encontra, tá? Agora, o que nós temos de consenso hoje entre a comunidade científica é que é impossível nesse momento, tá? Nesse momento. Poder bater o martelo. Você poder bater o martelo e ter teste científico. A gente chama esses testes, eles são chamados de DTC. Isso vem do inglês que é Direct Test to the Consumer. É um teste direto ao consumidor. Eu mesmo tenho meu... Como cientista eu fiz isso. Então, eu tenho lá, eu fiz vários testes estudando variações no meu DNA. E você roda essas variações em diferentes programas de diferentes empresas, você tem resultados diferentes. Eu já fiz isso. Então, você olha e olha. Por quê? Depende de como você analisa. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma